Salve galerinha, muito bem-vindos, começando mais um episódio de Projeto do Hospital. Hoje eu já vou começar um pouquinho diferente, eu vou meter a mão no pause aqui. Vamos dar uma olhada em todos os relatórios de dia, tá? Isso aqui é de ontem ainda, é do evento de ontem, aonde a gente tem a porventura problemas. Aqui eu tenho um, tá vendo? Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu imagino que seja naquela sala, essa aqui, ó. É isso mesmo. Só tem esse cara, a gente tá tendo uma demanda maior, né? Neuro e cardio agora completos, usando ali. Isso aqui vai resolver ali. Laboratório, dificilmente vai ter problema, mas a gente tem que ver por aqui sempre, tá? É, 0, 0 e 1, perfeito. Vamos ver lá em cima, naqueles laboratórios que eu coloquei diferente. Um só, tá tranquilaço, tá? UTI, tá tranquilo. Aqui é o banheiro, conferindo se tá funcionando, beleza, né? Crítica e enfermagem aqui. Vamos clicar aqui, então. É, realmente tem mais de dia. Vamos colocar... Equiparar só aqui, ó, tá? Uma. Ficam duas, vai, vamos ver. A gente paga pra ver aqui, tá? Baixa, tranquilinho. Baixa. Baixa. Altei, eu cheguei a ver? Cheguei. Perfeito. Então, eu dei uma arrumada em tudo, tá? Aí, aproveitando disso, eu preciso chamar mais um evento de epidemia pra completar. Que daqui, completa esse aqui, que fica com um de três. Tá? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos dar uma olhada como é que tá aqui de novo. Tem vaga, tá? Então, vamos já começar aqui. Chamando eventos de epidemia. E vamos assumir esses caras, tá? 15 horas, 3, 6, 10. 10% pra cada um que chegar. Bora ver o que que dá aqui. Opa, 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 opa. Calma, 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 calma. Não começa, já me encheu o saco. Você já pode ir embora. Aqui era um cara que já tava aqui, né? Você vai chegar ainda. Então, perfeito, tá? Esse aqui tudo vai chegar. Então, é só aquilo ali que a gente tinha agora. Já vai começar a chegar aqui e a gente já vai tratando. O procedimento já acabaram. E você aqui, a gente transfere você pra neuro e tira daqui. Já vamos reduzir as bancadas aqui. Bom, esse cara aqui, já vou fazer o exame físico. Ver se tem febre. E já vou te dando remédio desde já. Aqui, você a gente transferiu, né? Tá, beleza. Limpa essas duas mensagens aqui, dá ok. Fecha aqui. Paciente entrando em colapso, eu tenho que atender. Já caiu pra mim aqui. A gente já vem dando alguém do evento, ó. Tá vendo? Vamos dar uma olhada aqui. Tenias de porco. Já matamos uma charada aqui de um deles. Tá, aqui tem mais um também já pra gente fazer o exame físico. Você pode ir embora. Aqui também, gastrointestina bacteriana. Tá. Vamos lá. Opa, já chegou a 20% do meu evento. Gostei, gostei, gostei muito. Tá, esse aqui eu vou te medicando. Tá, as duas doenças estão no setor certo. Eu opto por essa aqui, demograma, mas dá pra fazer sorológico. Esse aqui, tem que ser os dois exames, cara. O soro deu errado. Vai ser esse aqui então, demograma, tá? Pode apostar. Código azul. Ó, o cara bugou aqui uma cirurgia, velho. Tá, aqui é pra passar o abdominal, vai ser o apendicite. E já vamos também te dando alguns remedinhos aqui, tá? Pra você dar uma aliviada. Aqui. Exame físico e febre, tá? Vamos ver o que a gente descobre aí. Vamos lá, aqui. Pode ir embora. Aqui. Tá, peraí. Vamos você primeiro. Ó. Tem que transferir você pra cirurgia geral pra te dar os medicamentos certos aqui, tá? Tá. Tá, não vou mexer com você agora. Deixa eu até tirar a tua mensagem daqui e dar um pause. Só pra me arrumar tudo aqui. Essa aqui a gente resolveu, tá? Você. Tem o PCR rolando aqui ainda. Aqui. Tem que fazer o exame físico aqui. Mas já vou te adiantar o expediente aqui. Agora que a gente tá com bastante gente aqui, cara. Dá pra gente tentar fazer algumas coisas assim, né? Já me indicar pra adiantar depois o final do evento. Apendicite, falei? Já veio transferir você pra cá pra que seja internada e fazer esses dois aqui. Aqui. Exame físico e febre e ocupação. Feito, cara. Vamos lá. A gente tá com 20% curado já do evento. 13 horas faltando. Tem muito tempo, cara. Infecção no tratrinário. Regrata. E faz esses dois aqui. Aqui. Poxa. Nada. Então faz esse e esse aqui. Tá que tá mais perto que de mim. Você. Nada aqui também. A doença celíaca, que eu acredito que seja o problema teu, tem que fazer uma toma pra gente confirmar. Tá? Eu acho que é essa aqui. Baixo, eu já não lembro. Casta enterite bacteriana. Vamos começar a te dar algumas coisas aqui. Tá? Aqui você... Vai ser o primeiro, tá? Vamos apostar aqui. Nesse aqui. Pra gente ter sucesso. Aqui. Já matamos mais um aqui. Dá um antibiótico. Pode ir embora, tá? Tem gente aqui também que pode ir embora. aqui. Aqui. Já foi embora. Vamos ver o que a gente consegue aqui, ó. Meia noite, tem sala crítica, tudo bem, tá? Mais um... Outra cardiologia. Filha da mãe, velho. Tá aguardando a bendita da cirurgia ali, velho. Ah, hidrata. Dá um desse. Tem que fazer biófise, tá? Deixa eu dar uma olhada como é que tá em casa. Vamos dar um pause aqui de novo. Se bem que tá trocando agora, né? Não, vamos dar um play de novo. Eu ia dar uma olhada, mas agora... Tem que arrumar meia noite. Pode ir embora você. Tá aqui desse biófise. Tá bem na troca de turno. 40% do evento. Cara, esse aqui a gente faz aqui, faz aqui. Esse aqui tem que fazer uma... É mais difícil pegar, tá? Tem que fazer esse aqui, a da cultura micobiana. PCR tem nos dois. Vamos ver o que vai dar aqui desses exames que eu fiz. Tá, você tá aguardando a cirurgia ainda na UTI. Duas cirurgias iguais, aguardando. Prioridade pra você, tá? Tá. Funcionário super de nível. Não interessa pra nós agora. Ah, você interessa. Você tá muito fraco aqui ainda. Quero que vá pra 40. Filha da mãe. Imaginável. Isso aqui a gente já sabia. Tem como adicar dieta também, né? Tá. E esse aqui, então, vai ser esse aqui. Esse daqui vai ser... Exame físico, pegaria. Exame de fezes, exame de sangue. Ah, eu tomei uma multa de 20 mil por cirurgia desnecessária. Tá, faz um desse aqui. Vamos tentar descobrir o que ele tem ali. Ele tá errado, o diagnóstico dele. Opa. Transfere você para a cirurgia geral. Não dá ainda. Você também é do evento, cara. Cara, você tem que meter um código azul. São duas cirurgias, velho. Tá. Ok, aqui. Deixa eu ver quem chegou. Feito. Já vou colocar uma casa em ordem aqui. Só você, vermelho, que ainda tá guardando algumas coisas. Tá. Cardiologia. Agora acho que 10 horas da noite eu já posso dar uma olhada. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. A gente vai clicar aqui e vai dar crítica. Né? Isso é batata que aconteceu. Vamos colocar, então. Eu lembro que eu coloquei ontem uma equipe aqui a mais cirúrgica. Tá. Isso aqui, ó. Uma. E esses caras vão ficar só para cirurgia. A gente fez isso ontem, lembra? Cardiologia no começo, até a gente arrumar, ela é complicada. Também, né? Tá. Então aqui, médico, a gente resolveu. Vamos colocar ainda mais dois enfermeiros também, né? Feito. E daí a mesma coisa que eu vou pegar aqui, agora vamos pegar aqui, ó. Todo mundo que tá aqui, ó. Já tem coisa burgada aqui, tá vendo? Só que inclusive eu vou usar de tela. Alguns bugs que a gente tem que arrumar aí. Que quando você sobrecarrega, um setor acontece, tá? Mas tem algumas coisas que você pode tirar. Para evitar um trabalho desnecessário da galera, tá? Por exemplo, esse aqui já tem diagnóstico. Então tira isso aqui. Deixa os caras já me indicar, ó. Tá. Vamos resolver, né? Ó, outro CG. Aqui, ó. A melhor capa que essa eu não tenho, tá? Isso aqui é... O jogo meio que dá uma travada, velho, tá? Então tem que ficar ligado nisso. Começou a reclamar demais, aí pode saber que é isso aí. Tá, beleza. Vamos ver se agora a gente resolve um pouquinho aqui. Ele vai continuar reclamando ainda, tá? Mas a gente acabou de inchar a equipe, acabou de tirar algumas coisas de lá. Ó, aqui já diz antibióticos e repouso. Você ainda tá voltando. Você aqui fez tudo e não tem sintomas pulsantes. Tchau. Você aqui a gente transfere pra cá. E tchau. Também, né? Ainda são duas folhas de paciente, mas... Opa. Longa espera. Vai esperar mais, velho. Tá. Os sentimentos terminaram aqui. Vamos fazer a endoscopia. Já fez? Já fez. Já fez. Você aqui... Peraí, peraí. Tem muita gente pra me entender. Calma, calma. Ô, louco, gente. Ó, pare. Isso aí. Tá, esse cara aqui tá fora de perigo, tá? Não, tá fora de perigo não, cara. Pode fazer com o exame físico. Ver a pressão dele. Alguma coisa tendo errado nele ainda, tá? Você. Pode ir embora. Você. Tá, provavelmente você tá internado. Então já diz. É clínica médica. Eu jogo pra lá e vou tirar você de mim, tá? E você. Agora dá pra dar um non-play. É a última, né? Transfere você pro setor de cirurgia geral. A laroscopia primeiro. E abdominal desse aqui, tá? Você. Tem que transferir você pra clínica médica também. Pra te dar esse remédio aqui. Ok. Tá, aqui resolveu. Vamos fazer esses dois aqui. Eu quero ver se a gente acha mais algum sintoma, mas eu acho que não vai achar, não. 80% do evento, tá? Mais um cara passando mal. Cara, tava lá pra variar, né? Faz o ECG do cara aqui. Dá esses dois aqui pra ele, tá? Ah, vai ter que desfibilar, óbvio. Aí você vai pra cirurgia, tá? A cirurgia vai por último ainda. Vamos ver o que a gente consegue resolver lá. Achou alguma coisa aqui, óbvio. Olha lá. Faltam dois, cara. Tá, já vamos dar uma olhada nesses dois aí. Como assim, cara? Esses aqui primeiro. Tá. Se não achar, a gente faz a tomo. Trombolíticos. Ah, bicho, não faz isso comigo, não. Esse aqui é cirurgia abdominal. Então, vou fazer abdominal primeiro, tá? Vou inverter a ordem aqui, tá? Você tá fora de perigo. É do evento. Beleza, tá? Você que tá aqui. É que eu tava mexendo agora. Ok. Deixa eu ver aqui, então, quem é. A Letícia, é sexy, tá aguardando o exame. Vou meter um código azul pra ela passar na frente de todo mundo. Apesar de ter nove horas ali ainda, tá? E aqui também já tá com código azul. Perfeito. Então, o evento tá na mão. Nove horas pra acabar. O Antônio tá fora de perigo, realmente. Pode sair daqui. Vamos acompanhar a nossa amiga aqui agora. Eu sou jornada até a UTI. Meia-noite. Mais pacientes amanhã. Tá. Mais um cara passando mal aqui. Por quê, cara? Ah, bicho, não morre. Você tava medicado aqui já, velho. Tava pra fazer isso. Eu vou ficar muito puto. Ai, que susto. Achei que eu tinha morrido. Cara, não. Não me assusta assim. Você tá resolvida. Tá. Você aqui, cara. A gente dá uma oxioterapia. Esse aqui. E faz uma toma. Vamos ver o que a gente acha aqui mais, tá? Não acredito nisso, cara. É muita palhaçada comigo, cara. Cara. É meia-noite dezessete. Dezessete minutos que começou o dia. Eu já não consigo fazer subjetivo aqui. Que filha. Eu não quero falar, né? Não é possível, velho. Que filha da mãe. Ele vai alarmar. Vai reclamar que não tem jeito da patologia pra atender ele. Quer apostar? Cara, esse cara aqui não deu nada. Eu vou... Esse aqui, então. Vamos no mais fácil aqui. Já pra ela. Tá, então agora a gente vai acompanhar esse cara aqui, né? Fazer o quê? Opa. Resolvemos aqui o monitoramento aqui pra você, tá? Um beta e a cirurgia. Tá. 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 Deixa eu dar uma olhada como é que tá lá a cardiologia. Tá bem. Vamos repassar geral aqui todas as salas, tá? O que tiver crítica a gente tem que ver, obviamente, agora só de noite, né? O que interessa pra nós aqui. Tá. Beleza. Vamos embora. Até agora tudo beleza. Vamos acelerar aqui. É, não tem. Eu sabia que ia ter. Tá. Você aqui chegou agora. Já tem o que fazer lá. Opa. Cara, tá de brincadeira que essa mulher não me deu nada, cara. Vamos pegar. Esse aqui não dá pra fazer. Vamos transferir você pra cá. Eu consigo fazer esse aqui. Tá. Longa espera. Pera aí. Onde você tá? Não. Então deve estar com pouca gente na ressonância. Ah, cara. Tá bom. Deixa eu ver. Ressonância aqui. Média e baixa, bicho. Para de chorar, cara. Tá louco. Vou assumir você. Decibi-la. Faz esses dois exames aqui, tá? Pode tirar você. Pode tirar você daqui. Você. Faz esses três aqui já, tá? Tá. Aqui. Tá. A apendicite foi tratada já. Não tem mais sintomas ocultos. A gente pode tirar daqui. Cheguei a 90% do evento, cara. Muito bem. Falta só a Letícia aqui. Realmente. Me preocupa já pelo tempo que demora. Eu vou mandar esse aqui já, tá? Eu acho que deve ser isso aqui. Tá. Aqui não tem sintomas ocultos. Pode tirar o card aqui também. Vai reduzindo o nosso problema ali. Opa. Opa. Play. Tá. Aqui ainda tá a coisa aguardando. Tem exame pra fazer. Bonitinho. Aqui tem que jogar você lá pra cima. Tá. Vamos ver o que vai rolar aqui quando eu te der as medicações. Tá bom. Aqui. Tá livre. Um, dois, três, quatro, tá? Tá. Vamos ver aqui pressão. E esse aqui também, tá? Outro. Ó. Outro CG travado aqui, tá vendo? Vamos de novo. Em cardiologia. Ele tem gente travada lá ainda, tá? Em cardiologia. Vamos dar uma olhada um por um aqui. O que tá rolando. Não. Resolveu. Era o último, tá? Beleza. Tá, vai lá. Consegui completar o evento. Significa que a mulher foi pra cirurgia. E dessa forma aqui, a gente vai dar mais um objetivo concluído. Três epidemias. Provavelmente agora vai falar, faça três de tal coisa. Quer ver? Ó lá. Esse aqui a gente já vai conseguir logo, logo, tá? Então, beleza. Significa que a gente pode dar um break nos eventos aí. Pra tentar focar em outras coisas agora, tá? Ó lá. Tem mais gente aqui já ficando livre. Não tem sintoma pulsante. Pode sair daqui. Você aqui, a gente transfere pra ortopedia. Pode sair daqui também. Esse cara aqui. A gente vai acompanhar aqui agora com mais cuidado. No momento de pedir a pressão dele e monitorar aqui o coração. Outro cara, velho. Código azul pro senhor. É a segunda vez. A terceira se morre. Deixa eu dar uma olhada como é que tá o take. Eu tô achando que o take... É. Tá movimentado demais. Tá vendo que tá meio complicado aqui a brincadeira. Então, vamos colocar... Ah, só tem um médico também de noite cá. Ele também... Eu quero o quê? Ó, já saiu ali pra trabalhar. Aqui revelou um sintoma. É aquilo que a gente imaginava, tá? Então, a gente tira vocês dois aqui. Tira o código azul de você também. Ela tá livre. Foi chute. Aqui. Beta. Dá o beta pra ele ali. Você. Tem que fazer uma outra cirurgia aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele de noite tá bom. Aqui deram o beta pra você. Tira o código azul aqui. Ah, não. É. Tira o código azul. Daí a gente dá esses três aqui. Tá resolvido pra você, tá? Aqui. Vamos fazer esse aqui e esse aqui também. Vai lá. Quatro. Ok. Tá indo bem. Bom, aqui tá resolvido também, tá? Repara que praga, quando tu faz um setor novo, só vem cara daquele setor pra trás de você, né? Aqui dá. Putz, tem que internar. Faz cirurgia já de cara aqui. E daí vai te dar essas duas coisas aqui, tá? Paciente na patologia, tá fazendo aqui a brincadeira. Mas não temos um parecer ainda. Vamos acompanhar aqui a autópsia dele, então. Ele já vai subir uma graninha pra nós aqui. Oito da manhã, saindo a galera da alta. Chegando o helicóptero, cara. Bom, vamos encerrar por aqui, cara. A gente teve alguns problemas ali, vocês viram. O pessoal que fica meio bugado, né? Na... 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 Cardiologia. Mas tá resolvido. Tá? Acredito que amanhã a gente volta com mais calma. Eu só tenho agora essa demanda muito alta de pacientes aqui de novo. Mas eu acho que sem a gente dar conta, tá? Vamos tentar focar nesse aqui agora. E nesses dois aqui de baixo, né? Na verdade, tá? Vamos ver se vai dar boa. Amanhã a gente tá de volta. Sem eventos. Pra dar uma respirada aí e equalizar tudo aqui dentro. Novo setor, cara. Só quando mais gente ficar aqui. Inclusive a gente pode até dar uma olhada aqui como é que tá essa galera, né? Deixa eu ver. Você especialista. Chefe de sessão. Já tenho chefe de sessão. Daniel Criado. Então vamos fazer isso já, cara. Tá? Amanhã a gente volta, então. Mas eu não vou criar novo setor. Acho que agora não, tá? Daniel Criado. Então ganhou o chefe de setor. E dessa forma eu tiro mais um médico daqui, então. Pra gente ficar um pouquinho... Opa! Cliquei errado ali. Um pouquinho mais calmo. Tá difícil tirar o carro daqui, cara? Aí, tirei, tá? Então, amanhã tamo de volta. Até! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.